É o seguinte, estou sendo obrigada, por mim do canal, vou fazer um sacrifício, gente, para que vocês saibam que eu estou interessado no canal e que eu preciso dos meus likes. Está ouvindo? Está ouvindo? Está ouvindo ele? Não, não sou eu que estou dizendo isso. Eu preciso de likes. Eu preciso de likes, mas nunca pensei em chegar a isso. Cremo do extremo, não tacos. Cremo. Hoje comeremos tacos. Estou nerviosa. Me gusta, mas não sei se me gusta de verdade. Meu marxito. Olá, bom dia. Bom dia. Se lhes oferece algo de tomar. Este, que tem de tomar? Temos café de fresco, se oferece algo de sabor. Este, que queres? Café? Quero um café. Um café latte. Cofé de café. Só café? Sim, café de café. Café? Sim. Está bom. Está bom. Eu quero uma cerveza. Não- Não, não tem a Como é o nome disso? Como é o nome disso? Eu esqueci Código QRQ É isso, esse código aí Vocês viram que Tem o cardápio Vamos a ver Vamos a ver Olha Você já sabe Isso te recomendo Não quero tacos Não quero pesadillas Guarachis, não quero nada disso Tacos Para ti, então Pechuga É um tempero Esse tempero Está baseado em laranja E uma coisa que sabe como ácida Ácida Mas tem um sabor entre 12 e 12 São muito bons São muito bons Mas eu não quero pimenta Deixa eu me dizer Sem salsa Socorro Estava andando aqui, eu vi uma vitrine De uma loja E eu não acreditei Eu falei Gente, essa vitrine está muito linda Olha Olha essa vitrine Muitíssimo linda Ai Que legal Olha Deixa eu tirar a máscara aqui Uau Muito linda Olha essa Com os peixinhos se movimentando Olha Gente, que legal Só vitrine Só vitrine de rico mesmo Até mexe a vitrine Gente Olha Os peixinhos se movimentando As ondas A roupa Deve ser um absurdo de cara essa roupa Olha essa outra Que maravilhosa Solta a vitrine Não dá pra ver muito direito Por conta da luz Mas eu vou virar aqui Ah, agora dá Olha que bota lindo Bota linda Uau Olha Olha Muito lindo Gente Vamos ver a outra Outra vitrine Cheia Gente, essa aqui está linda Olha Realmente um luxo Vamos começar desse cantinho aqui Olha Essa vitrine Deixa eu ver se eu consigo mostrar Eu não consigo virar a minha câmera do celular Então vai ter que ser assim mesmo Olha Que luxo Esse aqui perdeu um tempão fazendo isso aqui Olha Olha Muitíssima coisa Realmente muito bonito Eu adorei Gente Olha Gente, olha só Olha Olha Vamos mostrar Olha o taco Esse é um taco Um taco de frango que eu pedi aqui Com um guacamole Sem pimenta Sem pimenta E um café Esse café aqui Um cafezinho Super esquisito Muito, muito, muito forte Tem cheiro de canela Tá Eu acho que tem que ter colocado Eu acho que tem que ter colocado canela aqui mesmo E ó, bem aqui ó Que legal, olha Olha Veja Gente, eu não gosto assim Esquisito Mas eu vou comer Tá? Vou comer um taco aqui Olha um pouco doido Ó Tem que pôr um pouco desse negócio do guacamole aqui Dentro do taquinhoito Tá bom Esse parece bom Eu acho que vocês tem que ver outro tipo de comida Esse ainda tá legal Perdona, me recebe tarjeta? Si Me pude extraer outros 3 de... De valorada? De... Algo no concurso? Uno Bueno Gracias Esse aqui é tipo o McDonald's mexicano, tá? Delicia Delicaté Que tal? Se vê... Se vê bom Não se vê tão mal, não Só não gostei muito da massa De maiz Hummm Isso é bom Se come Hay um libro Que os mayas Utilizavam Como parte de su dogma Sobre la creación del mundo E... 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 Se chama El Popol Vuh Então... En esse livro se explica que Los dioses Pasaron por diversos experimentos Para crear al humano E... Uno... De los materiales que utilizaron Para crear al humano Fue... Emilio No... No... No aprendeu? No diga... Eles intentaram com varios materiales E muchos de ellos No dieron certo No me lembro Se foi humilio O material que deu certo Na criação Do humano Segundo os mayas Entendeu? Então... No se está comiendo Literalmente Tem que ser um mexicano Para ficar contando Essas histórias, né? Tem que ser O guacamole está bom Porque dá sem pimenta Mas eu não gosto disso mesmo Não gosto mesmo E... O frango também está bom Não está esquisito, não Uma coisa esquisita mesmo Me amassa No gosto assim Esquisito Também está bom Não é uma coisa assim saborosa Que você fala assim Ah, estou com vontade de comer Não, não é Super Os três são normales, não é? Com adobo? Sim Obrigada Queres ir a comer outra coisa? Me deixa comer meus três tacos E depois vamos a... Sim Quero comer um McDonald's Para salvar Bom, gente, é isso Eu comi um taco frio Um marcito É muito bom Né? Na realidade quem quis entrar aqui foi eu Né? Não é? Então ele falou Vamos lá E... É isso, gente É isso É isso Comi tudo E é isso Até a próxima experiência culinária Sim Até a próxima Tchau 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 Tchau, gente Tchau, gente Legenda Adriana Zanotto